Música Galera, beleza? O Machine Plays aqui trazendo mais um vídeo pra vocês E dessa vez, galera, estamos aí no Brick Higgs aí E a gente vai fazer o saltando ao mesmo tempo aí Né? Na noitinha, ó, neve E tá aí o tafinho aí, o cara tá rodando os carros aí Cê é louco, eu tô só vendo se o Machine não sabotou nenhum carro, mano Cê é louco, mano Na certeza, eu vou sabotar meu próprio carro Certeza, eu tô indo, valeu Beleza, fala É, então, capotei Beleza Vambora Bora, hein, mano Conta aí, quem conta primeiro Ah, cê pode contar, mano, esse carro aqui, véi Qualquer coisinha ele quer capotar, vai Vamo lá, então, hein, um, dois, três e já Ah, beleza, vambora Que isso Eita Nem vi ali Eu vou rampar ainda, tentar pra ver Deixa eu ver Deixa eu ver se eu consigo Eita Ué, o que que aconteceu? Eu só vi um pedaço da parte do carro lá depois da cerca Mano, ele, esse carro aqui, eu acho que ele é bom pra rali, não é muito bom pra neve, não Ah, eu ainda fui longe, deixa eu ver aqui, ah, tu já tá tentando, tava tentando ouvir, né Oxi Mano, beleza Se o Jeep não para, se o Jeep não para nunca é Olha lá Beleza Só na capoeira, vamos ter que ir de novo, mano Vamos ter que ir de novo, porque eu nem pulei, nem nada, vambora Se é louco, o carro começa de costas Beleza Vai lá, hein Mano, vou ter que ter muito cuidado pra acelerar esse carro, vai Vamos lá, um, dois, três e já vambora Nossa, quase bateu ali É, eu vou acelerar devagarzinho Que ele tá escorregando demais Mano, eu fui O carro tava indo meio de atravessado, eu fui inventar de puxar o freio de mão Pra ver se segurava o carro e o carro acabou rodando ainda Mano, tenta entender que eu bati reto com o carro e ele tá acelerando ainda O carro não tava virando direito, eu fui tentar frear, fui inventar de puxar o freio de mão pra ver se parava e o carro rodou Vai mais uma nesse aqui ou não? Pra tirar só Só mais uma Tentar ir, né Mano, galera, seguinte, não é zoeira Tá escorregando demais Eu não sei o que que acontece É, é que é neve, né É neve, é neve Eu acho que tem que até mudar o pneu, mano Não sei, velho Esse pneu aqui é muito liso, mano Ah, tá, o teu pneu é liso, né Nem dá pra ver É, ó lá É liso, liso, liso É, mais ou menos ainda, acho É, então Vamos lá, galera Mas ele tem hora que tenta virar e ele continua deslizando Tá Um, dois, três e... Já tá vendo, vai lá E já Vamos ver Tem que acelerar muito devagar Tem que acelerar muito devagar Tipo assim, na hora que ele vira, você tenta virar, ele continua escorregando tô acelerando bem devagar galera porque agora aí agora foi aí ó e agora foi nossa galera vamos embora para a próxima hora mano não vai dar certo isso aqui eita lasqueira olha isso olha isso não vai dar certo isso aqui eu fui falar e já fui jogar para longe ó e mesmo com essas rodas desse tamanho acho que não vai dar muito certo não meu deus velho aí agora foi vai porque eu conto né vamos lá então calma aí calma aí não deixa eu ver o tamanho da roda mano eita é maior que o carro caraca velho vamos embora vai mano isso aqui não vai dar bom um dois três e escutei uma troca de marcha pelo menos é só eu só escutei a troca de marcha só indo até a primeira a beleza mano vai dar muito certo aqui beleza ah não 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 beleza tem que entender que os últimos serão os primeiros beleza é se tu conseguir passar de tanta peça que tem né beleza 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 ele tem que ter tão rápido tenta lá ó e aí tenta lá para né mas você fica vendo isso na roda da frente aqui o que que isso tá tá tô vendo né galera olha como é um bom vamos fazer mais uma vai assim eu tenho que fazer um negócio aqui não dá para ir para ele era muito também né o tamanho de diferença de rodas vai lá vai um dois três e já Beleza Olha o tamanho da potência do carro Calma, não, calma Eu tô indo devagarzinho Calma, calma Calma Pulou, hein, ele pulou Tem que pular também Eu vou pular, vou pular Eu vou, eu vou, eu vou Beleza, cadê você? Eu fui pra trás do morro Não dá nem pra enxergar direito ali Olha lá o carro Deixa eu ver se eu acho o cara Meu Deus, tá bem ali um pontinho no meio Um azul ali Só dá pra ver isso Beleza, mano, vamos embora pra próxima Você conseguiu, ah, um pole Se liga Ó, você tá me vendo? Tô Deixa eu ligar o farol aqui, só se liga Ah, beleza, eu tenho isso aí também Ah, tenta não bater em mim, beleza? Beleza Nossa Eita, lasqueira Essa eu vi, hein Esse carro, ele desliza muito Só no grau Esse carro aqui vai ser ruim, hein Olha Beleza, o cara não para de tentar dar grau, hein Beleza Ah Quebrou as rodas Vai lá, conta lá Vamos lá Um, dois, três Ih, vamos embora Que isso, meu carro do cara? Nossa, só vi lá na frente Nossa Voando lá Esse carro, ele derraba Bora Meu carro na reta Ele na reta Simplesmente Na reta Perdeu o controle, velho Esse aqui ele derrapa também Ele sai de lado ali Vai, conta você Eu sei que conta agora, eu já contei Ah, bom, então, mano Eu vou contar, velho Um, dois, três e quatro e cinco e seis e já Calma É, o cara sabe contar até seis Ah, isso, isso Eu vou tentar andar devagarzinho Ah, oh Ah, na neve derrapa demais Eu vou tentar, dá pra tentar ir ainda Tenta entender que só ficou o motor Só ficou eu Não, não, não E a cabaninha Beleza Vai ter mais uma ainda Meu Deus, velho É o último Beleza, é o último Não dá pra acelerar muito Ele sai de lado Aqui também, velho Mas, vamos ver Vai lá, agora é você Quer contar? Ah, não Conta Um, dois, três e quatro Desgraça Beleza, galera Beleza Beleza Vamos lá Um, dois, três e Vambora Vambora Beleza Eu nem vou acelerar muito dessa vez Calma, carro Calma Vambora Ah, esse carro é muito pesado Que? Nossa, o carro é muito pesado Parei aqui no alto Não, eu fiquei mais pra trás O carro é muito pesado Beleza Esse carro é um tijolo, né? Meu carro Tenta entender que meu carro virou um trenó Vai mais uma ainda Vamos mais uma Bora Bora, mano Esse aqui também, só se liga Eita Beleza O cara acelera o carro e sai do carro Perdendo Beleza Um, dois, três e já Vambora Beleza Beleza, meu carro é rápido É, mas o meu tá derrapando É Tenta entender que é pra ir reto Não é pra virar rua Calma Não, não, não Já era Já era pra mim, galera Cadê? Eu vou pular Ai, Beli Vai que fly Vou bater no machine, galera Vou bater no machine, hein Se ele não sair Vou empurrar Vou empurrar Vou empurrar Beleza Beleza Vai ter que fazer mais uma, mano É Beleza Nem roubando eu consegui Beleza E vai mais uma, né? Vamos, vamos Vai lá Gosto de contar Eu, né? Vamos lá Um, dois, três e... Não, não Essa aqui é só... Vamos lá Vamos já Bora Eu vou nem acelerar, galera Que é pra, ó Calma Ah Não Que? Ah, de novo Fazendo drift Peraí O que aconteceu aí? Ah, do nada Eu vou ainda tentar rampar Só pra ver o que vai acontecer Vai, 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 vai Nossa, bati ali na ponte Fui jogar pra fora do carro Ah, entendi que eu Fui parar do seu lado Capotado Meu carro tá indo sozinho Mas eu tô fora do carro Não posso fazer nada Ah Eu tô aqui pra trás Eu vou comer um lanche, mano Valeu Eu tava dormindo Eu vou acordar Falou